Fala galera, e aí? Como é que vocês estão e essas festividades? Vamos que vamos! Código novo no Magic Arena, pra desbloquear não uma, não duas, mas três, são três cartas lendárias aleatórias, tá? Lembrando galera, válido apenas até o dia 2 de julho, então corre lá, se inscreve, manda pra galera, deixa aquele like no vídeo e vamos nessa, vamos ativar aqui, vamos ver o que a gente vai tirar, tá? Espero que a gente dê sorte, e espero que vocês também deem sorte, tá? Lembrando, digitem exatamente do jeito que eu vou colocar aí, não tem errada, mas eu vou deixar no comentário fixo, pra que vocês copiem e colem apenas, tá? Vamos nessa, resgate bem sucedido, ok, vamos lá, as três cartinhas, o dragão avatar, show de bola, olha só, a eterna deusa bontu, o zumbi deus, show de bola e o devorador de sonhos, esse aqui eu não conhecia, mas ok, eu ando meio por fora dos spoilers aí, explicações, pai, eu tô meio perdido, não nego É, vamos nessa, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês aproveitem esse código aí, quanto é tempo, tamo junto e fui!